E a gente tem visto muito relato de famosos, pessoas que conquistou aquele destaque que a maioria, o mundo capitalista diz que é um carro, uma casa, uma fama, um sucesso. E a gente tem visto, não vamos citar nomes, mas de artistas com depressão, com tristeza, porque muitas vezes eu acho que eu estava refletindo enquanto você falava, um ideal de vida voltado só para o eu. E isso não preenche, né? Então é minha fama, meu sucesso, minha conquista. E aí quando vai ver, fala aquela frase do Raul Seixas, né? Foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí, né? Tem uma história que retrata muito isso. Foi um desses caravaneiros visitando um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Depois a gente faz umas visitas do trabalho humanitário, que é feito, né? Era médico. Mas em algum momento ele deixa a parte da medicina e vamos visitar, visitar os seres humanos, visitar as pessoas, né? Conhecer as realidades, as histórias. E a gente foi entrando, então, numa casa, uma senhora idosa com umas cinco crianças. É uma casinha de pau a pique, então, cantando, né? Pra ele, pra nós, né? E uma alegria tão grande. E aí ele vai lá e pega uma cadeirinha, que às vezes só tem uma cadeirinha plástica ali, alguma, e coloca pra você e senta na esteira, né? Tipo, seja bem-vindo, o melhor que eu tenho, eu te ofereço, né? E ali, passando aquele momento, e quando a gente foi saindo, a pessoa para na rua e começa a refletir. Diz assim, olha, a minha cama é maior do que a casa dela. E ela tinha um fogãozinho com três pedrinhas, né? Que era uma caçarola ali, né? Uma panelinha. Então, a minha cama é maior, que é a casa dela. O meu... Eu tenho tudo aquilo que eu já queria pra minha vida. Sonhei ter uma família, eu tenho a família. Que eu sonhei. Eu moro na cidade que eu... Das mais cidades... Melhores do mundo. Ele mora fora do Brasil, né? Tenho segurança. Segurança financeira. E foi enumerando, né? Tudo aquilo que ele conquistou. Ele emocionado, ele disse, mas eu não tenho a felicidade deles. Então, foi muito profundo aquilo pra eles, pra nós, né? Pra ele fez muito significado. E é muito isso, sabe? Muitas vezes nós estamos focados, centrados em nós. No nosso, no nosso, no nosso. E tem uma filosofia chamada filosofia Ubuntu, que a gente tá sempre em contato, né? Eu lembro de uma historinha que faz tempo um jovem nosso tava com um babalú. Um chicletezinho, né? Um babalú. E ele ia chupar aquele babalú ali. Tava um monte de crianças ali. Aí chegou uma criança, né? Na frente dele. Ele só tinha um babalú. Claro, ele deu pra criança, né? Um jovem fraterno. Só que no que ele deu pra criança, várias outras foram chegando. E aí ele viu aquela criança distribuir um babalú em uns dez pedacinhos. Então, e a caravana vendo tudo aquilo, eu falei, mas como assim, né? Tem outra situação também, que nós távamos ajudando uma criança com HIV, uma mocinha muito magrinha. E foi o dia inteiro ali apoiando aquela criança. No final da tarde, a gente falou, não, vamos levar essa criança na casa dela. Porque eu fiquei sabendo que ela mora uns três quilômetros daqui e tal. Todos entraram na van. E a criança entrou e tinha uma caravaneira que deu ali uns cinco, seis pirulitos pra ela. Que deu cinco, seis pirulitos pra ela. Ela abriu a portinha, né? A janelinha da van. Começou a falar na língua local, xangana. Começou a aparecer criança. E ela distribuiu, pegou um pirulito pra ela e distribuiu os outros cinco, jogando um puro. Então, são questões assim, que vão nos ensinando, sabe? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.